O que prevê o estatuto e as políticas públicas existentes hoje para identificarem essas pessoas que incitam a violência e para afastá-las das torcidas organizadas e para que realmente passe essa sensação de impunidade? Quer dizer, cometer um ato infracionário, ele vai ser punido, ele vai ser chamado, ele vai ser indiciado, ele vai ser condenado e não vai mais poder voltar ao estádio. O que existe hoje para punir não só o torcedor que incita, mas também o clube, como no caso aqui do Atlético Paranaense e do Vasco? Bom, só para seguir aqui, a gente tem o Código Penal, vamos lembrar, não precisa também falar de muita coisa. Se as leis existem, as não são colocadas em prática. Aquilo são agressões claras, muitas delas com o intuito de matar. As pessoas estão ali assumindo o risco e com o dolo, com a vontade de matar. O Código Penal já, me parece que o... Já afasta o estatuto do torcedor. Mas o estatuto do torcedor, na minha opinião, ele é bastante claro no seguinte, a responsabilidade do evento é do clube de futebol, que é uma organização privada. A gestão é privada, a organização é privada. Então, ele é o responsável também por tudo o que acontece ali dentro. E não precisaria de ação do Ministério Público, da Polícia Civil, da Brigada e do Judiciário, para que um torcedor seja impedido de entrar no estádio. O próprio clube e as federações estaduais podem administrativamente decretar a proibição de entrada nos estádios, como numa boate. Para ficar mais fácil da gente entender, tem um cara que briga lá na boate. O dono da boate decide que o fulano não entra mais na boate. Assim que o estatuto do torcedor definiu. A Federação Gaúcha, há um mês e meio, exatamente, decretou a primeira pena administrativa de toda a história, apesar do estatuto já ter dez anos. Graças à ação aqui do nosso promotor, que está atuando mais proativamente, me parece que dois ou três torcedores foram proibidos de entrar por alguns meses no estádio. deveriam ser banidos do estádio, ou dez anos, ou quinze anos, todos aqueles. Isso aí deveria produzir uma lista, para simplificar a ideia, uma lista de 300 pessoas que se envolveram ali, identificadas, e essas 300 pessoas, por dez anos, não entrariam mais em nenhum estádio do Brasil. Simples. Me parece que a gente não está falando nada de outro mundo, nem em termos de custos, perto do que se gasta hoje para mobilizar efetivos e toda essa estrutura. Gustavo, se essa é uma solução possível de ser realizada, por que ela efetivamente não vai para a prática? Por que não há uma fiscalização desses torcedores? Essa é a primeira pergunta, e queria te perguntar outra coisa. Nessas mortes que foram registradas, que aconteceram em várias partidas aqui no Brasil, o perfil desse torcedor é o mesmo? É um cara violento por natureza, ou é só na partida que ele se transforma? Bom, vamos por partes. Existe o desinteresse dos clubes de futebol em resolver esses problemas. Por quê? Por alguns motivos que são interessantes. Um pode ser um custo inicial, outro é que esses clubes têm relação com esses torcedores, nós temos dados de gestões anteriores, aqui em Porto Alegre mesmo, de dirigentes extremamente ligados aos clubes. Hoje, e isso não é ruim de saída, porque daqui a pouco a gente muda o conceito e acaba se atrapalhando. Nós temos os integrantes das torcidas mais importantes de Grêmio Internacional dentro dos conselhos deliberativos. Isso, em princípio, é bom, porque democratiza o clube. Ao mesmo tempo, pode, eventualmente, se isso não for bem administrado, gerar uma certa complacência, clube, torcedores. E os clubes têm sofrido pouco, em alguma medida, com a violência dos seus torcedores. Por isso esse não envolvimento, por isso essa delegação para o poder público. A única punição hoje é a perda de mando de campo. A gente tem visto, perda de mando de campo, multa. O Atlético Paranaense estava jogando fora do seu estádio, já. Não foi a primeira vez. O Grêmio jogou uma partida fora de Porto Alegre esse ano, em Caxias do Sul, que é relativamente perto, não é difícil de acessar. Provavelmente, os torcedores envolvidos... Até no caso do Grêmio, foi um rojão que foi atirado. Não sei se esse torcedor foi identificado, se ele foi banido do quadro social do clube. Mas ele teria condições, inclusive, de ir ao jogo. Então, o clube não tem se envolvido. E me parece que, enquanto os clubes estiverem fora dessa negociação, ou participando sempre em apoio aos torcedores que praticam, eventualmente, esses atos que nós não conseguimos aprovar, nós teremos dificuldades de solucionar o problema. Não há um perfil definido, né, João? Não, não há um perfil definido. Até a fala do Alberto, né? Eu acho que a gente tem que observar a equidade. A justiça, no caso concreto. Não são todos os torcedores que são pegos aqui a colar numa eventualidade, num incidente. Aliás, cabe salientar que o G-Crim, né, dos estádios aqui em Porto Alegre, definiu que a maior quantidade de torcedores que vão ao G-Crim, que ficam um tempo fora do estádio, é por porte de entorpecentes. Aqui em Porto Alegre, a quantidade menor é de conflito. Então, não há perfil, não há como a gente colocar uma sanção única, né, de ficar cinco, seis meses ou a vida inteira. É necessário também entender que o futebol está dentro da sociedade. A violência do futebol, ela não está desconexa da violência da nossa sociedade. Eu anotei aqui no próprio livro, com licença, que o anuário e estatístico do Fórum de Segurança Pública, né, definiu, né, definiu, não percebeu que no ano passado, em 2012, nós tivemos 50.108 pessoas mortas por violência no nosso país. É um absurdo, é um número muito alto. São 137 pessoas mortas por dia. Crimes contra o patrimônio foram 566.793. 1.500 por dia. 50.000 mortes no trânsito, mais 50.000. Mais 50.000 estupros consumados nas delegacias. Então, nós temos aí, acho que 130, né, 30? 30. É, é um número inferior. Não estou querendo dizer que o problema... É porque o problema da violência do futebol, ele é extremamente espetacularizado, porque ele está passando no domingo de tarde para todas as famílias. Agora, nós temos a violência... E porque o estádio também, quem frequenta, é a família inteira, né? Muitas vezes são filhos pequenos, com adolescentes, com mulheres. Isso, há controvérsias. Infelizmente, infelizmente, aliás, esse é o grande discurso, né, que o sensacionalismo da imprensa sempre apela, é que a violência afasta a família dos estádios. Também. Agora, o que tem afastado mais a família dos estádios hoje é o valor proibitivo dos ingressos. São os ingressos caros que o nosso... Nós temos um fenômeno de elitização no futebol brasileiro que tem afastado a família dos estádios. Nós estamos cobrando valores de UFC, né? E nós estamos recebendo o público de UFC. Eu duvido que se o valor fosse mais barato, né? Pega aí, década de 60, 70, onde o ingresso brasileiro era extremamente barato, se nós tínhamos tantas brigas, assim, orquestradas por torcedos. Repara no público que estava ali brigando. Tu falou que não dá para definir um perfil. É verdade, não dá. Mas dá para tu tirar a base da majoritária de quem estava ali brigando. De quem frequenta a academia, de quem faz uma luta. Agora, se nós formos comparar com outros países, como a gente falou aqui no intervalo, na Inglaterra, dos Hollingans, né? Uma das alternativas que eles encontraram justamente para coibir a violência, depois daquelas 38 mortes na Copa das Confederações, foi justamente aumentar o valor do ingresso. Foi uma das alternativas que eles utilizaram. Mas quem fez isso? Foi a Margaret Thatcher, né? Que não por acaso, quando ela faleceu, é claro que a gente tem que respeitar sempre quando a pessoa, ela deixa a presença, né? Aterrece, mas não por acaso ela teve a sua morte festejada pela imensa maioria do povo britânico, né? E isso não resolveu o problema. E mais do que isso, é um preconceito social, né? Tu entender que só porque tu vai cobrar um ingresso mais caro, o ingresso de ontem, de ontem, domingo, era mais 100 reais. Esse jogo, em Joinville, Rio de Janeiro, Santa Catarina, olha a distância. Mas o alto preço justifica a violência, justifica a seleção de público? Não, claro que não. Claro que não, mas sendo que a gente entende que o futebol é lazer do trabalhador, o futebol é lazer popular. O futebol, ele tem que ser uma festa popular, uma festa das famílias, das famílias mais humildes, que não vão brigar. Certeza absoluta, décadas de 60, 70, até meados, décadas de 90, os incidentes eram menores, né? Os incidentes eram orquestrados pelas torcidas, que são da puberdade, são da juventude, que realmente é de classe média, classe média alta. Então a gente tem que, não dá para definir o perfil, mas também a gente não pode negar que esse processo de elitização, ele em nada melhora a situação da violência no futebol. Nós vamos para um rápido intervalo do programa Mobiliza, que hoje discute a violência nos estádios e voltamos já já. Música 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 Música